Bom dia, depois da boa exibição que o Futebol Clube do Porto fez contra o Marsella, ou seja, voltou-se a falar nas duas faces do Futebol Clube do Porto, na Liga dos Campeões, no campeonato, reforçou-se a essa ideia. Vem a abelar a questão do tal chip. De quem? Do chip, de uma competição para a outra. Amanhã o jogo com o Portimonense, conseguiu trocar o chip dos jogadores para este jogo com o Portimonense, depois da grande exibição? Não, isto toda a gente tem que, não são só os jogadores, é todo o ambiente, tudo aquilo que envolve um jogo que é naturalmente mais mediático do que outros. Isso faz parte daquilo que é o nosso trabalho. Eu acho que aconteceu um mau jogo, talvez o pior da minha carreira como treinador, muito sinceramente, já tive a oportunidade de dizer isto aos jogadores, no jogo que aconteceu contra o Passos, no último jogo do campeonato. Mas estas destruções, infelizmente, acontecem, não devem acontecer, acontecem. Agora não há nada a fazer, pois já aconteceu. É olhar para aquilo que nós não fizemos, ou o que devíamos ter feito, a esse nível também, nessa mudança de chip, nesse estado mais emocional, desse estado de espírito que é preciso estar sempre no máximo, nesse estado de alerta que tem que estar sempre no máximo, desconfiar daquilo que é o poderio do adversário. E isso é um trabalho que não é só dos jogadores, é um trabalho do treinador também, é um trabalho de todas as pessoas que envolvem uma equipa profissional de futebol, e claramente, todos têm a sua responsabilidade, porque quando chega aqui e somos campeões, falo desde, e vocês sabem disso, desde o portador de relva até o presidente. Quando perdemos também tem que ser assim, toda a gente tem que assumir um bocadinho daquilo que é a culpa no cartório por essa mesma derrota, e aqui, nesta casa, ninguém faz da responsabilidade. Bom nome.